Ótica Ipanema é uma ótica de primeiro mundo pra todo mundo, de longe a número um. Uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos. São 35 lojas. Hoje nós estamos gravando aqui na loja da região do Campo Grande. Os outros endereços você encontra no site oticasipanema.com.br. Tem uma Ipanema aí pertinho de você, viu? Você sabe que precisa proteger os seus olhos, mas também quer solares com as principais tendências. E a Ipanema tem solares lindíssimos, masculinos, femininos, solares das linhas exclusivas a partir de R$ 59,90. Você passou pelo Fitalmo, precisa fazer ou trocar os seus óculos? A Ipanema tem armações também de estilos variados, em acetato, metal, óculos completo com preço excelente a partir de R$ 99,90. A Ipanema aqui da região do Campo Grande também tem os melhores preços nas melhores grifes. Ana Hickman com solares lindíssimos, armações também, uma mais linda que a outra. Ana Hickman a partir de R$ 349,00. E o pagamento é facilitado. Você parcela suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das óticas Ipanema. Atitude também com solares e armações lindas e o preço excelente. Atitude a partir de R$ 199,00. Jean-Pierre com armações lindíssimas, coloridas. Jean-Pierre a partir de R$ 350,00. E além de tudo isso, tem aquele atendimento diferenciado, com profissionais qualificados que vão lhe atender muito bem. Afinal de contas, é uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos, então eles entendem do assunto. São 35 lojas, tem um Ipanema pertinho de você. Acesse óticasipanema.com.br. A Patrícia é a gerente aqui da loja. Vamos passar certinho o endereço dessa loja do Campo Grande? É isso mesmo, galera. Venham pra cá. Estamos localizados na rua Edson Luiz Rigonato, número 1101, em frente à Praça da Concórdia. E o telefone? 32310791. Uma ótica de primeiro mundo pra todo mundo. De longe a número 1.